Quando te convém, te convém E tá tudo bem Cê joga na minha cara e tá tudo bem Cê gasta na Gucci Versace e tá tudo bem Me chama de amor só quando te convém Te convém Tá ligado que é a noina que vem com a voz Tô botada, é tu bom te destrói Ela gosta do perdão de mil e tudo É domingueira, tô com ela na garupa Muita fé pra todos meus quebrada Que não pararam no meio da caminhada Hoje a dona dona tá pousada Safada, quer prata, Louisville, ela quer Bandida, maldita Cê do beijo já quer publicar minha vida Sempre na madrugue ela me liga Toda produzida, gostosa por cima Só o fogo na bomba Que nada de ponta a ponta Depois desencontra Não vai ver que são gostosas Que essa grandona Não vai ver que são gostosas Que essa grandona Só o fogo na bomba Que nada de ponta a ponta Depois desencontra Não vai ver que são gostosas Que essa grandona